é isso aí pessoal mais um vídeo aí para vocês mais um local abandonado estou no meio do mato estamos aqui na cidade de astorga no paraná dá uma olhada para vocês ver esse trio realmente um local aí que a natureza está engolindo tudo aí tomando conta de tudo um local aí abandonado e ali na frente ó ali na frente pessoal tem uma casa abandonada está abandonada há 10 anos e aqui era uma chácara o morador que morava aqui ele era solteiro morava sozinho aqui nesse local e ele o serviço dele aqui era tomar conta de mulas éguas e cavalos e o que aconteceu aconteceu que um dia ele foi domar uma mula e infelizmente a mula espantou e deu um coice e esse coice pegou bem na orelha dele assim do lado entre a cabeça entre o queixo e a orelha e ele acabou morrendo e aí depois disso o local ficou abandonado ficou abandonado e eu estou aqui para mostrar para vocês agora esse local agora vamos mostrar para vocês aí imagens aqui do local a gente vê que é uma casa aí toda em peroba uma casa bonita pessoal apesar de estar abandonada aí há bastante tempo hein dá uma olhada para vocês ver e vamos vamos entrar agora na casa mostrar aí para vocês em detalhes aqui uma cadeira ela está bem conservada apesar aí é do abandono né olha o banheiro aqui pessoal ó dá uma olhada para vocês ver bastante sujeira no chão e agora vamos entrar aqui em mais uma casa abandonada olha só parece a impressão que tem é que entraram aqui reviraram toda a casa aí depois do ocorrido né do que aconteceu aí com o eu não falei o nome do senhor né o nome do senhor que morava aqui era seu joaquim ele morou aqui por muitos anos vamos ver essa geladeira consul bem antiga hein como falei pessoal a impressão é que reviraram tudo aqui para tentar encontrar dinheiro né dele né olha só essa canequinha ó fogão a casa tem muita coiseiras ó olha isso aqui olha só o refrigerador o colchão todo detonado parece que pulou uma onça aqui e afiou as garras ali no colchão né pessoal olha só a cama era de tijolos olha o forro forro acompanhando o telhado o quadro o quadro aqui uma penteadeira bem antiga ó pelo jeito não tem nada na gavetas copinzeiro hein se o pessoal não remover isso aí vai acabar com a casa e aqui a mata já querendo engolir a casa em o pessoal não esqueça de comentar compartilhar se puder se inscrever se inscrever você que não é inscrito e deixar o like o like é muito importante viu para que a gente possa cada vez mais ir atrás desses locais antigos abandonados aí para vocês e a gente vê que é uma casa bonita ó uma casa aí é que daria para morar ainda com certeza né era só uma boa limpeza ó casa já tá pintada né uma boa limpeza nessa casa já daria para morar viu mas a impressão que eu tive é não sei se vocês também acham é que após o seu joaquim ter acontecido o acidente com ele aí com os cavalos e com as mulas né eu acho que alguém pode ter invadido a casa e tentado procurar dinheiro algumas coisas né pertences mais valiosos aí e é isso aí deixa eu ir aqui para frente deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que ainda tem cavalos aqui viu cavalos e mulas né vamos ver se eu consigo achar pelo menos um cavalo aqui para mostrar para vocês para vocês ver que o local aqui realmente era usado aí para domar animais bem no meio aí do mato aí ó como falei para vocês ó olha só aqui olha lá ó da frente é um cavalo e o de trás é uma mula viu dá uma olhada para vocês ver e é isso aí então pessoal vou finalizar o vídeo aqui tá espero que tenham gostado um abraço a todos os nossos amigos seguidores e temos vídeo aí todos os dias todos os dias às 15 para 7 tem vídeo novo às 15 para 7 da noite viu todo dia 15 para 7 da noite vídeos novos pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí essa TV guarda tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótese tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV guarda os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais